Hoje, prestigiando esse evento, que é uma memória, esse mês que a gente entende aqui em São Betão, é um mês que nós temos que dar um destaque e cada vez mais trazer notícias novas, boas, e cada vez mais valorizar a mulher, a mulher advogada, tanto na sociedade quanto também na nossa classe, na advocacia, no poder judiciário, no caso do direito. Hoje, para fazer parte da mesa sobre o nosso evento, nós teremos dois maestras que vão destacar temas de interesse na temática da mulher, e para fazer aqui a parte da nossa mesa de morro, quero primeiro convidar e apresentar a nossa diretoria, a doutora Elisabeth da Silva Montesano, nossa diretora tesoureira da Organização da Comissão da Comissão da Mulher Advogada. Conhecer a nossa conselheira hoje, representando a doutora Patrícia Manzolini, nossa presidente da OAB São Paulo, a doutora Miri Saeta, nossa conselheira seccional, já comentando que foi presidindo também, cumprimentando a doutora Marisa Magasal, também nossa conselheira seccional. Obrigada. 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 ao nascer, até o momento que nos despedimos desse mundo terrestre, vamos dizer assim, que ninguém sabe, ou não querem ver, ou não acreditam, ou não imaginam e acham que às vezes com a morte termina aqui. Mas, infelizmente, infelizmente, nosso papel não termina aqui, porque nós mulheres temos a preocupação sempre com o outro, sempre com o próximo, desculpe o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, que não tem um chefe de gabinete feminino, que não vive aqui, porque, assim, isso aqui é o sonho de todas as mulheres que buscam, isso aqui é o sonho de todas as mulheres, uma mesa composta, mas não é porque é composta só por mulheres, é porque é composta por mulheres que fazem, por mulheres que se posicionam, por mulheres que estão aí falando e sendo a voz daquelas que não podem. A questão das tecnologias, né? Então, eu estudo o chat de EPT a melhor, obrigado. Eu estudo o chat de EPT, eu estudo as provas digitais, as coisas todas, e aí comecei a enxergar que, além das discriminações normais que a gente já sofre, existe uma discriminação que vem das novas tecnologias, que é a discriminação algoritma. Eu vou deixar de falar dela.